Eu tenho uma obrigação agora, eu tenho que te avisar, tá bom? Que tem uma cabeça de Kratos na minha mesa agora. Só pra te fazer ciúme mesmo. Essa é a ideia. Você tem uma cabeça de Kratos na sua mesa agora? Eu tenho uma cabeça... Será que é doido? Eu comprei o boneco, né? Pra fazer parte do cenário. O cenário ainda vai ser feito. Isso aqui é provisório. Mas aí, beleza. Aí vem uma cabeça substituta. Aí eu tô mais feliz com a cabeça do que com o Kratos. Dá pra alisar a careca do Kratos, pô. Ó, eu alisando a careca do Kratos. Vamos lá, vamos lá. Vamos trabalhar, né? Vamos ver vídeos curtos. É isso, é sobre isso que o vídeo de hoje é. Vamos ver vídeos curtos, ok? E vamos abrir o YouTube Shorts. E vamos ver, porque tem muita coisa sempre muito divertida. Muito bacana. Vamos ver alguma coisa. Ó, onde a bola parar e ganhar a camiseta. Isso. Tá bom. E... E... Suárez. Camisa do Atlético ainda. É obrigada a fazer... Ah, ele tá beijando a pistola, beleza. Pô, cara, eu ia pegar o Neymar, pô. Só pegar... A primeira é do Neymar, cara. A segunda é do Ronaldo, a terceira é do Lewandowski. Sérgio Ramos. Porra. As melhores estão no começo, pô. Só ia fazer assim, ó. Camisa do Neymar. Aí, só fazer assim, ó. Vamo lá. É isso. Massa, hein? Gostei, gostei, gostei. Eu andei seis quilômetros só pra ver se realmente passa carros esportivos em Balneário Camboriô. Vai, claro que passa, né, cara? Super esportivo passando aí pra vocês. Nossa. Mano, que absurdo, véi. É um absurdo, véi. Nunca vi na minha frente, não. Não, é equipe do Brian, né, irmão. Pior que eu acho que era realmente o que a gente faz em equipe do Brian. E aí, mano? Beleza? Puta, meu. Você também é dono de IRS, irmão. Ela pirou na tua de rama. Porra, na urgem, véi. Jogou, 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 jogou. Não, 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 não. Não, 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 não. Jogou, 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 jogou. Jogou, 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 jogou. Jogou, 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 jogou. Não, não, não. Eu sou um expert. Eu sou um profissional. É isso aí. Só que passa em Harvard e consegue... Esse teste era usado em Harvard. Tem umas mentiras escancaradas, assim, tá ligado? Pra fazer tu se engajar. Porque daí tu pensa, pô, será que eu sou nível Harvard? Então eu vou resolver. Vou assistir esse vídeo inteiro e dar 100% de retenção pra essa pessoa. É, é, realmente, de fato. É, é, realmente, olha, ó, prova do crime aqui, ó. Pelo, não precisa de esportezinho, coisa, pô. Porque, assim, se for pra ser um negócio bonito, pra expor teus controles, ah, legal até, vai, acho razoável. Isso aí, em tese, é um negócio pra facilitar, só que o analógico é mole, né? É, vai bater, deve ser maior difícil de encaixar. Bota em cima da mesa, tio. Riki, você ainda me mata, Riki. Mas, com certeza, Play 5zinho, né? Play 5zinho, não tem, não tem preço. Vambora. Tá, o desafio é chutar de primeira, é isso. Ah, com a perna ruim. Olha, isso aí é umas viagens, ó. Mas é patrocinado. Não é patrocinado, né? Mas é contratado. Porque é o próprio canal do Clash of Clans. E é brilhante, tá? Pelo amor de Deus. Mas realmente é temático, assim, é um negócio bonito, né? Ele é construído até... Eu acho que é After Effects. Pode até ser que não seja, mas eu acho que é. E é um looping ainda, meu Deus. Foi um dos melhores vídeos que eu já vi, tecnicamente falando. Hã? Olha esses vídeos, cara. Mas eu acho que... Porque pensa comigo, né? Tem vários níveis de intensidade de descida, né? Várias angulações na descida. Isso mudaria drasticamente o BPM da música, pô. Concorda? Ou seja, que ele é só visual baseado numa música que já tinha sido pré-feita. Eu acho isso. Eu acho que é. Hoje ele pega de jeito, viu? Isso, gente. Tem certeza? Aham. Avisão, tá? Com certeza. Pode desligar a câmera e bora? Não, peraí. Agora? Sim. Não, não. Mais tarde, mais tarde. Por que não agora, Felipe? Não, não. Não tô preparado, não. Tá vendo como tu é? Depois tu reclama, viu? Que eu preciso procurar aí fora. E que porra desse vídeo do nada? Eu preciso procurar aí fora. É muito complicado, né, gente? Sou uma gatinha no seu e nunca vou te esquecer, meu bem. Não sei. Quando brocha vira um monstro e me trata como um Zé ninguém. Dói ter. Tipo, só não molhar, né? Sou uma gatinha no seu. Tem essa opção, né? Testar qual desses caras de raciocínio podem conduzir na água mais longe. BMW GT3. Ferrari GT3. Ferrari. É muito bonito como galera vai tocar Ferrari. 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 Mazda 787 e V. Porra, mas ele parece um fantasma com isso. NASCAR. Nossa, o NASCAR. Embalou pra baixo. Passou. Não, passa. Vai vir cá pra baixo. É, falei. Passa. Nossa, passou muito fácil. Passou, ó. Coisa linda. Mas eu acho que é o seguinte, né? O carro, quando ele é mais largo, tem uma aerodinâmica mais larga aqui na Lamborghini, ele vai passar, porque vai bater na água. A Fórmula 1 vai furar a água, né? Então, gravidade da terra. Nossa, isso é muito doido, cara. A gente fez um react. Viu um react logo hoje. Foi mal, galera. Sobre esse canal aí. Só que não teve esse vídeo aí. Isso aí é testando a gravidade. Se tu saltasse de carro na rua. Ou em Júpiter. Nossa, Júpiter tem uma gravidade forte, então. Caramba, tipo. Marte é menos. É, aí, ó. Já quase flutuou. Caraca, dá a volta aí, Marte. Neto. Eu queria ver um super pesadão, assim. O mais pesado que tem. Neto não é tão pesado. Pelo visto. Soul. Nossa, Soul. Isso que eu queria ver. Da hora, da hora, mano. Gente, olha aqui. Eu nem vi isso. O que que tu fez? É o Kogut no início da carreira, é isso? Caraca, mano. Eu já assisti a este vídeo umas 10 vezes e não consegui resolver um estéril. Ele tem 9 moedas, passa o pauzinho e fica com 8. Alguém consegue descobrir o que aconteceu aqui? Eu já assisti a este vídeo umas 10 vezes e não consegui resolver um estéril. Ele tem 9 moedas, passa o pauzinho e fica com 8. Alguém consegue descobrir o que aconteceu aqui? Nossa, mano. Mas aí, esse cara foi gênio da bola. Porque, assim, a gente quer ver 20 vezes agora. E eu vou descobrir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza. Este vídeo umas 10 vezes e não consegui resolver um estéril. Você parou 9, tá? Eu tenho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Porra! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já aconteceu o corte, porra! Você é edição? Mas, ah, né? Deve ser. O Duas Bolas se fundiram, simples assim. Não, a galera não é mais, cara. Da hora, mano. A gente entendendo, né? Eu não ia sacar nunca, né? Mas é um dedo falso, então que viagem. O cara pensa em tudo, mano. Tudo nessa bola é friamente calculado pra apavorar quem joga com ela. Black, hoje você vai conhecer a Jabulani, o erro da FIFA. E eu vou te explicar o porquê essa é a bola mais sinistra do futebol. Então vem pro fute, vem. Usada na Copa de 2010, a Jabulani foi criada pra apavorar quem chuta e quem defende. O que transforma a partida em um jogo inexplicável. Começando pela costura da bola, que por ser menor, interfere diretamente na aerodinâmica. O que faz com que a bola faça curva pra qualquer lado, fazendo que a trajetória dela seja impossível de adivinhar. A Jabulani também é revestida de polietileno, o que influencia na rugosidade da bola. Ou seja, a bola é lisa. E isso faz com que a Jabulani perca velocidade enquanto corre. Fazendo a bola fazer umas curvas absurdas, que engana todo mundo. Olha esse teste. Essa é a curva de uma bola normal. E essa é a curva da Jabulani. E esse detalhe, por mais que pequeno, influenciou diretamente no resultado daquela Copa. Mas claro que influencia. Só uma curvinha pro lado, tu muda um jogo, pô. Tu passa uma seleção no lugar de outra. Não é doideresa? Caraca, eu não sabia que era tão... Eu não lembrava disso, na verdade, a pessoa reclamar da Jabulani. Podia morrer sem esse vídeo, cara. Nossa, você se me pegou de um jeito complicado. Haaland. Eu. Benzema. Eu. Ibrahimovic. Eu. Henri. Pô, claro que fui eu. Ronaldo. Cara, eu vou te falar o seguinte. Eu sabia que tu ia falar esse nome. Esse aí, eu falo eu também. Mas esse aí eu tenho o respeito máximo. Esse é embaçado. Esse eu tiro o chapéu. Edmundo. Ah, merda. O Túlio tá aqui, não vou nem falar. Túlio era artilheiro, mas nem se comparava. Renato Gaúcho também. Mas o Renato Gaúcho é meu cliente. Aí, atual. Pedro. Em relação a mim? Em relação a mim tá de sacanagem. É, Romário era bravo, né, cara? Três jogos pra jogar com amigos. Ó, vamos ver. Unsportable é um jogo pra ver quem tem o olho mais afiado do grupo. Você e seus amigos se disfarçam de NPC e precisam agir como um. O objetivo é identificar os disfarçados. Tem vários desse tipo, né? Se não dá qualquer movimento suspeito, você pode chegar no soco. Só precisa ter certeza porque se errar, seus amigos vão saber quem é você. Se quiserem um jogo pra formar times e competir, Regular Human Basketball é o que procuram. Nesse game, vocês jogam uma partida de basquete, mas precisam de muita coordenação pra controlar o atleta, que é um robô que faz cestas usando o imã gigante. A dica é organizar um campeonatinho pra ver se vocês são amigos de verdade. Mas pra, de fato, testar essas amizades, recomendo Heavenly Bodies. Flutuar pelo vazio espacial pode parecer relaxante, mas só parece mesmo. Nesse jogo, vocês controlam os movimentos de astronautas e precisam completar missões. só cuidado pra não se perderem pelo espaço. Mas sim. First week of dating. É, é o contrário, pô. Tu ainda dá o tapa, só que ela fica puta dele, vai ficar brava. Tá doido, pô. Tchau. 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 Caraca, velho. Tá zé doido, doido. Tá zé doido. Sem dúvidas, o vídeo mais pedido em toda a história desse perfil. Senhoras e senhores, com vocês... Espermatozoide, espermatozoide no microscópio. Consegui observar melhor. E aí, o que você quer ver no microscópio? Caraca. Legal os comentários, é gratidão aos guerreiros que foram sacrificados pra esse vídeo. Caraca. Só o cara que comentou isso, você deve ter sacrificado uns trilhões, né? Aliás, todos nós, né? Falar a verdade. O que é isso? Caraca. É, mas aí ele teve que ir, né? Ficou legal, ficou legal. Foi um baita atalho mesmo, né? Mas ainda assim, ele teve que botar os trilhões ali, né? Olha a eletroquímica. Água pura não conduz eletricidade. Sal dissolve em água e conduz eletricidade. Açúcar dissolve, mas não tem íons. Água sanitária, íon cloro. Laranja, vários eletrólitos condutores e o limão também. E o bicarbonato tem sódio, bom condutor. Da hora, velho. Cara, acho que é... Vamos ver o que a janela do carro consegue cortar. Vamos começar com uma salsicha. Sim, né? Cortou a salsicha. Mas não pode desperdiçar. Não, 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 não. Agora um salsichão. Três, dois, um... Corta tranquilamente. Cortou a salsichão. Um pacote de salgadinho. Três, dois, um e... Não corta. Aconteceu nada. Agora o meu iPhone. Posso, tomara que não quebre. Três, dois, um e... O próprio vidro e volta. Ui, tá intacto. O gato. Vamos lá. Você não achou que ia cortar o meu gato, né? Se você achou, deixa o like e se inscreve no canal. Eu nunca farei isso. Graças a Deus, pô. Eu me dei um negócio agora, falei, não vai tentar isso. Mas fechou, rapaziada. Este foi o vídeo. Freestyle, né? Entrar no YouTube shorts e ver o que aparece. Sempre muito divertido, né? E ó, se tu quiser continuar se divertindo com palhaçadas aqui no canal, tem um vídeo aqui de sugestão, tá? Bem onde tá meu braço aqui. O meu braço termina. Tamo junto? Até o próximo vídeo. Volta, galera. Falou.